Power of Destiny 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 Que que senão... Vamos lá no outro mapa. Sábado também no... Cara, fim de semana geralmente... Eu fazia bastante live no sábado, cara. Mas ultimamente eu tô meio ocupado. Geralmente tá aparecendo umas coisas de última hora pra fazer no sábado. Mas pode ser que eu consiga fazer sábado sim, tá? Pode ser que eu consiga, mas não é certeza. Briga? Que briga? Os bichos brigando aqui? Normal, acontece mesmo. Ah... Vou cair de novo, velho. Eu achei bom o... Os mapas dar tanto foguete assim, cara. É bom que já dá pra matar os bichos mais rápido. Tracking? Que que é tracking? Nossa, mas tá difícil acertar o ogro ali, hein? Boa. Boa, boa. Ah, tem outro. Beleza. Olha, quase que eu caio de novo. É, eu acho que eu falecido demais. Mas beleza, beleza. Tem mais um Vork aqui, ó. Maldito. Ali em cima tem caminho, só que eu não quero pular ali ainda. Não, mentira. Vai, vamos ver o que tem aqui. Ah, era segredo. Tá bom. Tem coisa ali em cima também. Será que dá pra pular ali? É, dá, mas não tem nada. Esse mapa não tem cara de que vai ser tão confuso quanto os outros, tá ligado? Isso é bom. Tem o mesmo esquema das paredes tirando. Ah, atiraram nos inimigos sem perder o controle. Ali, caraca, não sabia disso não, mano. Nunca tinha ouvido esse termo. É que eu morri, né? Quase. Cara, eu curto jogo frenético assim, tá ligado? Mais a questão do single player. Porque eu acho que quando o jogo é muito frenético e é multiplayer, cara, eu acho que você fica muito... Muito... Como pode dizer? Muito perdido, tá ligado? Cara, em teoria, faltam só dois mapas. Só que eu... Eu acho que esse aqui vai ser um mapa mais... Eu acho que esse vai ser um mapa mais de encerramento e o próximo vai ser um mapa mais curto. Eu acho, tá ligado? Só pra encerrar o mapa mesmo, o mod. Deixa eu ver como é que tá o OBS. Tá tudo certo. É, mano. O jogo frenético é meio competitivo mesmo. Tá. Não sei que vai ter... Tá, qual que é a distância que ele atira aqui? Tá, ok. Entrando pela porta aqui. Tem coisa nova, né? Cara, esse daqui ele é um... Pra quem não conhece muito as... Como pode dizer? Os dev kits do Quake, tá ligado? Esse aqui é feito em cima de um dev kit chamado... Chamado Copper, tá ligado? O Copper, ele é basicamente tipo um... É como se fosse um... Um update que nunca existiu pro Quake, tá ligado? Um update que melhora alguns erros que o jogo original tinha. E o mod inteiro é feito em cima desse dev kit que... Que... Como posso dizer? Que melhora alguns pontos, assim, que o jogo original era meio bugado, sabe? Mas, cara, tipo, tem muito mod. Esse aqui não é o único, não, cara. Eu mesmo já fiz mod de Quake. Tá, tem coisa ali? Não. Aqui vai ter o Chambler. Tá. Vai, vamos. Tá, uma granada pode entrar naquele buraco. Que buraco? Ali em cima? Não, olha que legal. É trap? Não, não é. Nossa, o esqueleto fechou o olho, velho. Que louco. Como por exemplo... É, o pedido da comunidade. Como por exemplo, pra quem não conhece. Esse bicho, o Vor, quando ele atira essa bolinha, essa bolinha não para de te seguir. Entendeu? E ela sai com uma velocidade muito alta. Aí nesse Copper, eles corrigiram um pouco isso. E agora, tipo assim... A curva que essa bolinha faz é bem mais aberta pra você poder desviar, tá ligado? E quando o bicho morre, essa bolinha, ela perde a mira, tá ligado? Então, tipo, você consegue desviar mais fácil depois que o bicho morreu. Ó, tá vendo? Ele faz uma curva muito mais aberta e você consegue desviar mais fácil quando o bicho morre. O jogo original, cara, é zoado esquivar dessas bolinhas. Então, tipo, tem várias melhorias, assim, que corrigem alguns problemas que o jogo original tinha. Mas tem vários outros dev kits, cara. Não é só esse, não. Tem vários outros. Tem coisa aqui? Tem 13 segredos, eu não vou pegar todos, não, viu? É, não para, cara. Tem algumas melhorias em outros bichos também, mas... No geral, são só, tipo... São só coisas que... Corrigem problemas que o jogo original tinha, tá ligado? Então, tipo... Ele não adiciona nada, de fato, no jogo. É só correção de problema. Pô, eu achei muito louco aqui esse bicho, que essa parede fechou o olho, velho. Ah, cara, tem várias. Tem que ver lá no manual do Copper, cara. Tem uma também que... O Chambler, principalmente, aquele bicho branco que solta raio. No jogo original, ele só solta raio quando você está longe. Aqui não. Aqui mesmo se você estiver perto, ele tem uma chance pequena de soltar o raio mesmo dele estar no perto, tá ligado? Tipo, tem algumas diferenças a mais. Outra coisa é o zumbizinho. Quando aparecer algum zumbizinho, eu mostro. Tem uma diferença boa nele. Opa, os bichos estão brigando. Ah, outra coisa, a questão dos bichos brigarem. No jogo original, eles brigavam até o fim. Até um deles morrer, tá ligado? Já aqui não. Aqui, tipo, eles ficam um tempinho brigando e depois já voltam a focar o player. Então, tipo, eles não ficam até alguém morrer. Eles ficam só por um tempinho, tá ligado? E os fiends também, ó, esses bichos, eles conseguem pular na altura que você está, tá ligado? Então, tipo, se você tiver um nível acima e ele tenta pular, no original ele não te alcança, tá ligado? Já aqui não. Aqui ele consegue fazer um pulo muito maior pra te alcançar, não importa onde você esteja. Será que eu passo aqui, hein? O demônio contra um zumbi, é, esse demônio, cara, tipo, no original, se você lembrar, sempre que o zumbizinho acerta algum bicho, esse bicho tenta matar o zumbizinho, tá ligado? Só que o zumbizinho só morre por explosão, então ele fica tentando atacar o zumbizinho eternamente. E nada acontece, tá ligado? E como eu disse aqui, eles começam a brigar por um tempinho e depois eles voltam a atacar o player. Então, tipo, eles não ficam tentando matar o zumbizinho pra sempre. Aliás, apareceu o zumbizinho lá, eu não mostrei, né? Eu acho que apareceu, sei lá. Quando apareceu o zumbizinho, eu mostro a melhoria dele. Peludinha? É, não consegue, cara. Só se tiver que eu acho que com muita pouca vida, mas... Eu tenho que ver melhor isso, porque de cabeça eu não lembro muito bem. Perdoa. Ó, deixa eu ver se eles vão parar de brigar, cara. Eles ficam bastante tempo, mas tem hora que eles conseguem matar um aos outros, tá ligado? Mas... Ó, aqui tem água, aqui tem ácido. Mas, cara, a comunidade de modding do Quake é gigantesca, mano. Ela é grande, tá ligado? Lá na gringa, principalmente. Aqui no Brasil, eu acho que ninguém se importa tanto. Ó, é, tem um chambra ali na frente, cara. Ele tá vindo pra cá, né? Ah, outra coisa nas armas, quer ver? Ó, só matar esse chambra e eu mostro. Peraí. Ó, seguinte, outra coisa nas armas, cara. Primeiro, o machadinho, ele tem um som característico quando você acerta o golpe em algum bicho, tá ligado? No original não tem, é só o movimento mesmo, tá ligado? Se aquele bicho estivesse mais perto, eu mostrava. Aí a nail gun, a nail gun, tá ligado? Tá bem melhor. Só que eu tô sem... Ah, não, eu tô com munição, sim. Ó, a super nail gun, no original, ele dava um tirinho reto e era só isso, tá ligado? Aqui não, aqui a super nail gun dá um tiro muito mais espalhado. Ele gasta a mesma quantidade de munição, mas dá um tirinho mais espalhado, tá ligado? E a nail gun padrão, ela atira do mesmo jeito, só que o tiro é muito mais rápido. Ela é melhor pra você atirar em bicho mais longe, tá ligado? Enquanto no original, a velocidade das duas armas era a mesma. Ó, ó o fim de plano mais alto, como eu disse, cara. Nossa, eu tô longe aqui, hein? Porra. Ah, não era zumbi, era... Era os cavaleirinhos, né? Outra mudança no copper é a seguinte. Quando um bicho morria, ele ficava com a caixa de colisão dele sólida por um tempinho e depois sumia, tá ligado? Eu não sei se você já chegou a perceber isso. Aqui não, tipo, quando o bicho morre, no exato momento que ele morre, a caixa de colisão já sobe junto, tá ligado? Então, tipo assim, no original, se eu mato um bicho e tem um atrás, eu não consigo acertar esse de trás logo quando o da frente morre, tá ligado? É meio difícil explicar, eu teria que mostrar o jogo original pra explicar melhor. Mas é uma melhoria que, mano, incomodava muito no jogo antigo, tá ligado? Cara, eu tô meio perdido aqui, na real. Pra cá. Aqui eu lembro que vai ter os... Ah, os zumbizinhos, zumbizinhos, perfeito. Deixa eu só matar esses. Eu quero pegar um... Um solitário. Vou pegar aqui. O zumbizinho, cara, ele só morre com explosivo, tá ligado? Só que no original, por exemplo, ó, se eu tento usar a arma nele, ele fica caído no chão. No original, se eu tento usar o explosivo com ele caído no chão, nada acontece, ele vai continuar caído. Já aqui não, tá ligado? Mesmo se ele estiver no chão e eu usar o explosivo, eles morrem, tá ligado? Então isso aqui também é uma melhoria, porque no original não tinha como matar ele quando ele tava no chão. Ele tava deitado. Ó, aqui eu consigo matar quando ele tá no chão. Opa, chave. Nossa, aqui é difícil. Você lembra disso, né? Beleza. Então, o zumbizinho eu consigo matar... Caramba, eu consegui matar o zumbizinho quando ele tá deitado. Ai, cara, tem muita melhoria. É muita coisa. De cabeça eu não vou lembrar de tudo, tá ligado? Tem que ver no manual do Copper depois pra ver as mudanças. Ó, tá vendo? Ó, quando o bicho tá mais longe, eu consigo usar melhor a Nail Gun padrão, tá ligado? Ele é melhor pra matar bicho de longe. As shotguns eu não percebi diferença. Acho que não tem diferença nenhuma, não. Tem melhoria na shotgun? Eu não percebi, cara. Pra mim tá a mesma coisa. Deve ter alguma melhoria, tipo... Mínima, tá ligado? Mas eu não cheguei a perceber. É, sim, ela mata mais rápido, mas... Pode ser que tenha, assim, alguma melhoria. Só que eu nunca, tipo, percebi, tipo... Acho que não é muito nítido, mas deve ter alguma melhoria, sim. Tá. Cara, esse mapa aqui já tá mais... Tá melhor pra me guiar nele. Os outros mapas estavam muito... Muito confusos, cara. Esse já tá melhorzinho. Ah, outra coisa que mudou também. Eu não sei se você percebeu. Mas o item de foguete que eu coleto no mapa é diferente, tá ligado? O modelinho do item é diferente. Nossa, tem outra chave? Tá. Outra melhoria, se eu me lembro bem, é dessa... Dessa... Dessa bolha azul, tá ligado? Essa gosma, essa bolha. No original, quando ela te via pela primeira vez... Ela ficava pulando sem parar, tá ligado? Aqui não. Se ela perde a posição do player, ela volta a andar devagarzinho, tá ligado? Só que eu não cheguei a... Acho que eu não vou conseguir mostrar isso. Mas é só uma melhoria pra ele não ficar pulando sem parar. Ficar esse barulho chato, sabe? Nossa, vai tá grande esse labirinto aqui, hein? Porra. Mano, esse negócio que fica voando... No original, ele é um... Ele é um destino de teleporte, tá ligado? Tipo, quando eu passo por um teleporte, eu chego nele. Ele tá andando aqui é porque tem algum lugar pra eu usar esse ponto, né? Tá. Tem uma porta de... Tá, peguei uma chave de prata, mas acho que tem mais. Aqui foi por onde eu vim, né? É, aqui foi por onde eu vim. Tá. Pra cá é o... Eu acho que eu caí ali, mas não tinha nada, né? Pra cá, tem o que. Aqui é uma das portas. Aqui tem uma porta de ouro. Chambler aqui. Ó, no original, os chamblers... Quando você tava perto, eles sempre usavam esses golpes de perto, tá ligado? Já aqui não. Não, aqui, mesmo eu tô no perto, ele tem uma chance pequena de usar o raio. Deixa eu ver o que tem pra cá primeiro. Vai que tem alguma coisa importante. Tá difícil, hein? Tá difícil. Eu vou deixar essa porta de prata pra depois. Eu não quero abrir ela agora, não. Vai ter um VOR aqui do lado, ó. Tá ouvindo já. Ó, dá pra ouvir o VOR lá atrás. Ah, eles estavam brigando, cara. Devia ter deixado. Ah, eles estavam brigando, cara. Nossa. Tá. Aliás, vai ter o esqueminha de jogar granada no buraco, né? Pelo visto. Tá. Tá, vai lá. Ah, tem outro chambler ali, cara. Ah, eu acho que não tem só uma porta de prata, não, viu? Acho que tem duas chaves de prata ali dentro. Pra cá vai ter o quê? Tá, tem essa, tem essa poça de ácido aqui. Eu consigo vir aqui agora? É, pior que dá. Só isso? Nossa. Então tá. Esse esquema de fazer aquele item flutuar, aquilo lá dá pra fazer no jogo original, tá? Só que aquilo nunca foi usado no... na campanha original do jogo. Mas aquele sisteminha de você fazer um item flutuar aqui pelo mapa, tem como fazer. É bem tranquilo até. Você fazer no editor lá, né? Então, tipo, isso nem é tanta novidade, assim, do... do copper. Eu não quero abrir essa porta ainda, porque eu acho que tem outra chave aqui, hein? Deixa eu ver. Acho que é pra cá a outra chave. Aqui não tem nada. Também não. Tem o caminho ali em cima, cara. Eu queria ver se eu consigo subir ali, mas eu tô com pouca vida. Não tem como fazer um rocket jump tão forte pra subir ali, velho. Tá. E daqui? Tá, vai. Vamos ver o que tem aqui que tem aqui. Mais dois. É. Vão ter duas chaves de prata aqui ainda, pelo visto. Ele vai ter chambla. Fazer correndo? Como assim? Ai. Olha, olha a altura que o bicho pula, cara. Correr, pular e atirar? Dá sim, mano. Tanto é que a principal estratégia do quake pra você ter mais velocidade é você andar pulando. Só que eu não tenho muito costume disso, não. Dá sim, ó. Tranquilo. Morreu. Treina a perna. O esquema aqui é subir nesse degrauzinho aqui em cima. Aí, ó. Aí os bichos não sobem tão rápido. Tá. Eu morri aqui perto, pelo menos. Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar. Se você prestar atenção na Thunderbolt, tem hora que os raios dela, tipo, ela atrai os outros bichos em volta, tá ligado? Do que eu tô acertando. Aí, ó. Tá vendo? Tem hora que o raio gruda em um e gruda em outro que tá logo atrás dele, tá ligado? Tem esqueminha assim também. Nossa, esse bicho é chato, hein? Ó, tá vendo? Tem hora que eu consigo atacar três bichos ao mesmo tempo com o choque. É, com a condução, né? Nossa, mas tá difícil aqui, hein? Porra. Olha. Eu tô com pouca vida? Nem tô com tanta pouca vida assim, não. Olha. Tá difícil. Eu não vou cortar no vídeo, não, porque eu tô morrendo próximo aqui, né? Vou ver, né? Boa. Agora foi. Quando ataca, pulando, dá mais dano? Cara, eu não tenho certeza, viu? Eu acho que não. Tá, peraí. Depois eu leio o que tá escrito ali. Cadê os bichos? Eu sei que tem mais aqui. Ó. Boa, boa. Já testou? Eu vou testar de novo, cara. Eu vou... Quer dizer, eu vou testar algum... Tá, pera. Deixa eu ver. O que que é um unholy mesmo? É... Unholy é... Profano, né? Então... Uma cruz profana. É atire sem parar, né? Isso aqui, pelo visto, deve ser o caminho principal. Eu quero dar uma explorada antes. Porque eu acho que vai ter mais ogro aqui, né? Não, não vai. Tá, deixa eu ver o que tem aqui antes. Tá. E aí, olha lá. Tá, eu vou fazer um teste. Quando aparecer algum outro VOR, eu testo. O VOR geralmente demora quatro foguetes pra morrer, tá ligado? Toma quatro foguetes antes de morrer. Ó, tem que cair aqui, velho. Aqui parece o caminho principal, mano. Eu quero ver se tem alguma outra chave aqui, porque tem outra porta. Deixa eu ver. Opa. Morrendo com um zumbi? É, mas o zumbi, ele toma um foguete só e já morre. Então... Não sei se teria como testar de forma eficiente. Ó, tem outra porta. Tem outra porta aqui, mas tem que ter outra chave. Deixa eu ver. Aqui não é. Opa. Pera aí, só um minuto. Só responder uma mensagem aqui. Vambora. Tá, eu lembro que acho que tinha outra chave de prata aqui, cara. Deixa eu dar uma procurada melhor. Eu não sei se, tipo, tem duas entradas, esse labirinto, mas eu lembro que tinha uma outra chave. Tem essa bola voando aqui também. Tá, aqui tinha uma das chaves. Ali em cima tá suspeito. Ali deve ter coisa. É, eu acho que não tem nada, não. Eu vou ter que fazer o caminho principal aqui mesmo. Opa. É, rocket jump com 11 de HP eu acho que não rola, velho. Eu vou ver se eu consigo recuperar um pouco de vida. Aí eu tento fazer, velho. 11 de HP eu acho que não tem como. Ai, ai, é um de HP agora. Eu criei naquela... Cadê aquele lugar lá? Pera aí. Não, não é aqui. Não tem fonte aqui, cara. Tem um mapa anterior ali que tinha uma fonte de vida. Só que nesse mapa que não tem ainda. Silver key? Tá. E aqui era o que mesmo? Tá, acho que era pra cá o que eu queria ver. Cadê? Aqui, ó. Opa, tem um mega health ali em cima, cara. Como é que eu pego? Ah, tem vida aqui, ó. Tá, vou cair aqui. Vamos ver o que tem. Olha. Olha. Tá, 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 tá. Nossa, é muita coisa, muita coisa. F. É muita coisa acontecendo aqui. Pera aí. Tá. Não foi uma boa ideia ter feito isso. Pera aí. Indica que tem mapa secreto? O que que indica que tem mapa secreto? Eu tô ouvindo barulho de vor, só que não tem... Ah, tem mega health ali, velho. Cadê os vor? Vou fazer o seguinte. Pera aí. Eu vou salvar aqui no menu. Pra não ter problema depois. Aí eu vou salvando só no quick save. Fica melhor. Boa, boa, boa. Muita coisa acontecendo. Tá. Trap de granada desativado. Perfeito. Chave de ouro disponível. Tá. São duas chaves. Tá. Quando tem muito dessa gosma azul, é zoado, velho. Fica meio perigoso você matar os bichos. Calma, calma. Atirar onde? Ali? Não. Tá. Voltei a ter... 50 de vida. Atirar onde que você tá falando? Ali? Você falou no mega health? Aí eu vou ter que subir lá depois. Na imagem? Eu tentei atirar, cara, mas não... Não apareceu nada, não. Ó. Eu tô ligado que no jogo original tem um segredinho, uma imagem dessa. Só que aqui eu acho que os caras não colocaram a referência. Não tem nada ali, não. Opa, tem coisa aqui em cima. É, olha. Perfeito. Outra coisa que o Copper mudou. Esse anel das sombras, ele funciona que nem a invisibilidade do Doom. Tá ligado? Quando você tá com ela, os bichos perdem precisão. Eles continuam te enxergando. Mas eles perdem precisão, tá ligado? E lógico, os que não foram ativados ainda vão continuar sem te ver. Só que eu não gosto de deixar os bichos vivos, eu vou matar tudo. Deu outro chambro? É. Sim, sim. Aqui o anel das sombras, tipo, no Doom, os bichos continuam te enxergando. Você fica com uma invisibilidade parcial, tá ligado? Eles continuam te enxergando no Doom, só que eles perdem precisão. Eles começam a errar mais tiro, tá ligado? E aqui é o mesmo esquema. Mesmo esquema. Porque no original, o anel das sombras, ele só não deixava os monstros te enxergarem, tá ligado? Já aqui, eles não te enxergam a princípio. Mas se você ataca, eles passam a te enxergar, só que eles erram mais tiro, tá ligado? Eles erram mais golpes. Ah, merda. Pera. Poxa, aquela hora eu consegui, por que eu não tô indo? Por que eu não tô indo? Não. É, é uma boa teoria também, cara. Mas o... A real é que ele fica invisível mesmo. Ah, será que eu vou ter que recuperar a vida pra entrar aqui, velho? Opa, tem vida aqui. Tem mais vida ali, mas eu não vou pegar ali, não. Pô, essa aqui foi mancada, peraí. Poxa, porque agora... Ah, tem uma beiradinha ali, agora que eu vi. Tem que ser mais pra cá, ó. Pera, pera, pera. Quer ver, ó. Deixa eu ver se ele funciona aqui. Deixa eu ver se funciona um esqueminha, só pra mostrar que ele fica invisível mesmo. Aê. Tá vendo, ó, o bonequinho do Quake, né? O bonequinho normal do Quake. Agora eu vou tentar pegar o anel lá, pra você ver como é que fica. Pra cá, né? Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Pera. Aí. Agora eu vou ligar aqui depois, mano. Ligar aqui de novo. Tá vendo, ó? Ele fica invisível. Mas se você prestar atenção, você vai ver que o olho do personagem continua com o modelinho, tá ligado? Ele vira tipo um vulto. Então, tipo, ele fica invisível. Ó, dá pra ver o olhinho do personagem, tá vendo? Só que eu tô de... Só que o... O boneco tá de costa, né? Então eu tô vendo só a parte de trás. Mas ele fica só com o olhinho dele ali, ainda visível. Tá ligado? Deixa eu voltar aqui, que assim é meio ruim jogar. Tá. Eu não tenho munição da Thunderbolt, ok. Ó, tá vendo? O chambelão tá me vendo. Se eu encostar nele ou der algum golpe... Ah, não. Nem se encostar nele. Aí ele continua me vendo, tá ligado? E aqui vai ter um VOR, né? Aqui eu já sei que vai ter um VOR. Boa, boa. Isso, vai lá, briga. Isso. Ah, merda. Ia tentar matar só no machado, mas não rolou, não. Essa outra porta de prata pode ser indício da fase secreta, viu? Pode ser indício. E, cara, o plano aqui... É que eu vou até o fim do... Do mod, tá ligado? Se eu não achar a última fase secreta, aí fica por isso mesmo. Se eu achar, eu jogo. Mas se eu não achar, eu larga a mão, cara. Daí eu já encerro. Eu ia testar, né? O negócio de matar pulando. Área com neblina? Qual área com neblina? Meio que o mapa inteiro que tem neblina, né? Olha lá, ó. Você vai lá embaixo? Tá. Deixa eu voltar lá, então. Não é aqui não, né? Caralho. Quase. Ah, do labirinto? Pera aí. Tá. A do labirinto é aqui atrás, ó. Tem uma portinha pra cá. Ixi. Quase. É, eu tô sem vida agora, cara. Quando eu tiver uma vidinha considerável e escudo... Ai, tem outro chambler, velho. Merda. Quando eu tiver com uma vidinha mais considerável e escudo, eu tento fazer um rocket jump ali. Ah, ali em cima. Na real, eu acho que 50 de vida, cara. 50 de vida ainda não é o suficiente pra fazer um rocket jump alto, sabe? Eu ainda vou ter que ter um escudinho. Ó, fi, vamos, fula. Eu vou ter que ter um escudinho pra tancar o tiro. Boa, morreu. É, aqui eu sabia que ia ser alguma trap, porque no jogo original tem uma plataforma igual a essa. Será que aqui embaixo tem segredo? Tá, não parece que vai ter alguma coisa aqui não, mas é bom pegar esse... Esse mega health e tentar lá, né? Tá, pera, pera, pera. Agora vai. Vou botar lá rapidão, né? Calmei, calmei. Aqui, né? Aqui, aqui. Agora tem que ver aonde que era o lugar lá. Aqui não é. Também não. Aonde que era o... Aqui? Aqui, eu acho, ó. Será que vai? Aí, foi. Ah, não. É só uma divisão das duas áreas. Mas, ó, tem um escudinho vermelho aqui, ó. Será que aqui vai ter outra chave? É, isso mesmo. Era isso mesmo. Só que, na real, aqui eu só precisava ter passado pela outra porta, né? Acho que eu não precisava ter feito um rocket jump aqui. Mas, beleza. Peguei outra chave. Nossa, morri feio agora, hein? Agora eu vou lá e uso a chave na outra porta. É isso mesmo. Agora tem que ver onde é que tá a porta aqui, né? Ó, aqui tava a outra chave. Era duas mesmo. Tá, então acho que não é essa aí da secreta, não. Larga a mão. Cadê a porta? Tá, falta mais um botão. Deve ser o da porta de ouro aqui, né? Bem provável. Tá, fica em cima da plataforma verde e atida no botão. Ah, teleporte. Legal. Ah, tem outro ali. Tá. Boa, boa. Tá, eu vou ter que fazer um esquema meio que uma gambiarra aqui, ó. Não, enfim. Abertura Scratch? Você fala Scrag? Cadê? É esses bichinhos que voam, cara Você fala esse aqui, ó Esse aqui? Cara, ele tem dois nomes, na verdade Tipo, dentro do jogo, ele Ele nomeia como Scrag, tá ligado? Mas, no editor Quando você edita e usa arquivo Ele tá nomeado como Wizard, tá ligado? Como Mago Mesma coisa pra esse aqui, ó No jogo, ele é chamado de Fiend Tá ligado? Só que no editor, ele é chamado de Demon Demon 1, por exemplo, algo assim E sim, tem um Pokémon com o nome de Scrag Eu tô ligado qual que é Opa, eu já passei por aqui, eu acho, hein Teve mapa anterior que era igualzinho Esse corredor É Tinha sangue no chão, é óbvio que ia ter alguma coisa aqui, né Ah, sim O Fiend, ele pulando, ele dá bem mais dano Tanto é que Eu não sei se é bug ou se é alguma feature, tá ligado? Mas dependendo do jeito que ele te acerta no ar Você toma hit kill, tá ligado? Eu não sei se é feature ou se é bug mesmo Mas parece que eu não fui corrigido Então eu acho que é feature Ah, tem outro Fiend aqui, peraí Skill Opa Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, aqui, ó O que eu ia comentar O modelinho da... Do item que você coleta os foguetes, tá ligado? Aqui é diferente, ó Ele é mais quadrado Ele é igual o... O pack de munição da... De prego, sabe? Da... Da nail gun E fica até mais encaixado com o cenário, tá ligado? O modelo antigo era feio Era bem feio Opa Vai ter outro aqui Aqui, não é? Aí, boa Mais um pra ir Coisa pra cá Esqueci que tinha essa guilhotina ali Tá Opa, tem uma runa Ah, é a runa que aparece no... No console, cara Que legal É, a parte vermelha tem que ficar alerta, mano Tem uns botãozinhos vermelho Que eu tenho que atirar pra ativar também Essa runa é a runa que aparece no fundo do console aqui Quer ver, ó Deixa eu ver o negócio É Ahn Cara, essa runa É uma runa exclusiva do mod Esse aqui não é o mesmo modelo das runas do Quake original Esse aqui é o modelo novo, ó Ele é outra coisa Ele é outra runa Como é que eu chego ali agora? Aliás Eu consigo? Peraí Não vai Ahn Tá Ficar no negócio E apertar o botão vermelho Tem um botão vermelho pra cá? Não Atira correndo? É que eu não sei se é pra cair aqui, mano Eu acho que não é pra cair ali Eu queria poder pular Ah não, ali não dá Aqui também acho que não Ah, aqui, ó Aqui o caminho, né? Olha Era assim que pegava o... O mega health ali, né? Tem que cair pra cá Tá, tem coisa aqui Cara, esse spint Eu consigo matar no machado Tranquilo, cara Mas quando é um isolado Quando vem dois aí já fica complicado Olha, foi embora Atirar correndo pro outro lado Olha o lado Olha o lado, cara Mano, olha que legal Olha que legal A parede aqui, ó Tá vendo? Ela abre o olho Tá vendo? Quando eu atiro ali Ela fecha, né? Vamos ver se é isso É, ela fecha o olho, cara Mano, que louco Que louco Curti isso aqui Isso aqui é pra minha novidade Acho que não tem isso no copper não, velho Olha lá Agora não abre mais Deixa eu só Cara, se tivesse uma forma fácil De eu conseguir subir Pegando esse mega health Eu pegava, cara Mas eu não quero cair ali Até porque aqui eu já enchei a vida, né? Atira correndo pro outro lado No rocket jump que eu fiz Ah, pera Eu consigo cair É, voltar Eu consigo cair aqui, ó Pera aí Pode ter um monstro aí? Pera, pera, pera Aqui que vai ter os bichos, né? Cadê ele? Pra cá? Não Ué? Eu não peguei Tem três chaves? Ah, pera lá então Tem três chaves aqui Vou ter que voltar ali Vou ter que voltar ali Mano, cadê aquela área Que é que ia ter os bichos Vai não é pra cá? Tá Ó, tá indicando pra cá Eu acho Tá Pra cá vai ter alguma coisa? Opa Eu vim pra cá? Não lembro se eu vim pra cá não Na água? É que eu tô mudando na água, cara Aquilo ali não é água É ácido Mano, eu lembro de Já ter vindo aqui Por que tem bicho aqui ainda? Ué? Opa Tem quase ali em cima Ou será que era outra área Que eu tinha ido? Cara Cara, se eu tiver bastante vida Eu volto lá, cara Porque lá dá muito dano Ah, é outro lugar Aqui não é a guilhotina É outro lugar aqui É outra área? Ó, tem botão vermelho aqui Nossa O que foi isso, velho? Eu nem vi quem matou Mas beleza Ai, 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 ai Ai, porra Ai, pera, pera Tá, daqui a pouco eu volto lá então Aí você me fala Onde que é essa área Que eu esqueci o dinheiro Botar tudo? Eita, porra Tem dois Tem dois Spawn aqui, velho Ah, cara Tá acabando o mapa já Faltam uns 100 bichos Acho que tá acabando o mapa já E aquele quad ali Eu queria pegar, viu? Aí é boa Aí é boa Tá, não parece que tem um jeito fácil De pegar esse quad, cara Acho que vai ter que ser com o rocket jump A não ser que tenha uma parede falsa Por aqui, né Deixa eu ver Não, não tem Ali Tá Vai ter outro aqui? Tá Aonde que eu tô morrendo? Por que que eu tô morrendo aqui? Peraí Sequência completa? Ah, liberou a runa Olha Tá Mas e aí Por que que tem esse botão aqui? Ah, é só pra desativar a trap Ok Tá, agora eu voltei Eu pego a runa Mas eu não quero pegar a runa ainda Porque eu acho que é o final aqui, né Por aqui vai ter o quê? Tá, era uma secretária Tá, beleza Tá Eu vou pegar a runa Eu peguei a runa dos espíritos E é que eu posso passar aqui agora, né Aí, ó Nossa Peraí, peraí, peraí Tá, como é que é? Procuro uma Uma o quê? Uma cave? Como assim cave? Tá Tá, se tem coisa pra trás aqui Deve ser lá no começo, né Ai, caralho Eu sempre esqueço desse raio Tá, por onde que eu entrei? Aqui não foi Por onde que eu entrei? Foi por aqui? Tá diferente esse chão aqui, né Tá, voltei aqui no começo Tá, voltei aqui no começo Ah, chave de prata Verdade, verdade Olha, tava até esquecendo, cara Peraí, peraí Verdade Tá, ó Entramos aqui nessa área Seguindo pra esquerda Eu não peguei essa chave ainda, né Então deve estar nessa porta Provavelmente vai ter bicho aqui, né Tá Ó, exatamente Ah, tá aqui a chave Tava bem pertinho até Beleza Tá Ó, tá Pensei que era bicho E aqui vai ter mais um Pau Tá Barras no labirinto Abaixaram Mas qual labirinto? Esse aqui? Eu não lembro de ter visto barra aqui Cadê? Aliás, essa porta aqui Também dava no mesmo lugar, né Estranho Tá Olha Barras Eu não lembro de ter visto barra aqui, velho Ah, é da armadura vermelha É da armadura vermelha É mesmo, é mesmo Então aqui acho que era só segredo Eu vou ter que encontrar Qualquer porta que dava Pra armadura vermelha Pra cá, talvez Aqui, ó Perfeita Segredo? Nossa, não era segredo Ué Que triste, cara Peguei só quatro Tá Como é que eu subo lá mesmo agora? Pra cá Então, cara Eu acho que o mapa secreto Ele ficou no mapa anterior Eu acho que a entrada dele Tá no mapa anterior Eu acabei não pegando Eu tava pensando Que poderia tá nesse mapa A saída secreta Mas acho que não tá, velho Eu acho que deve tá no outro mapa Aqui tem que Tem nada E aquele buraco ali É, não é nada Poderia ser a saída secreta Ali a chave de prata Poderia ser Mas acho que não Acho que não é, não Ah, tinha uma armadura Amarela aqui em cima Esse é muito bicho, velho Olha O buraco no ácido Eu acho que não tenho vida pra isso Eu sempre esqueço de voltar lá, cara Eu vou juntar umas vidas aqui Ou eu vou lá Ah, tinha trap aqui, ó Peraí Eu tenho que desativar as traps Com a granada Tá ligado Olha, eu tentei matar o Vor pulando E acho que não tem diferença não, cara Ele continuou morrendo Com quatro foguete Esse chão aqui Tá suspeito, velho Tá Aí, beleza Ah, tá Tava suspeito Porque era elevador Ó, como dá pra ver, mano É, o machadinho Ele tem um som específico Esse golpe Qual golpe É que na real Não é necessariamente Foguete e Explosivo Que mata o zumbi, cara Opa, tem um buraco aqui, ó É qualquer dano acima de 60 Pontos de vida Qualquer dano acima de 60 Mata o zumbi Então, tipo Não necessariamente É foguete, tá ligado Mas foguete é o mais fácil Que dá esse dano Ah, com certeza Ah, lembrando que Esse pulo do find, cara Se ele acerta outro find Esse outro find Toma dano também, tá Então tem hora que você Que tem dois find Tipo, um próximo do outro Você dá uma machadada E um dos find morre Porque ele já tinha tomado dano Do outro find Que pulou em cima, sabe Tá, aqui vai ter alguma coisa É, tá fechado aqui Ah, aqui é o É o mega health ali, né Quer ver, ó Coisa aqui É, provavelmente deve ter tomado Eles tão muito perto E um find pulando o outro Eles tomam dano Continuam tomando dano Só que eles não brigam entre si Porque é o mesmo bicho O mesmo bicho Eles não brigam entre si Eles só brigam Se for bicho diferente, tá ligado Então, tipo assim Um bicho continua Podendo dano no outro Tá, e aqui, cara Aqui é a portinha Pro mega health Como é que eu pego Pra cá, talvez Não Cara, aqui pode ser de segredo Não, não é Tem que encontrar alguma forma De abrir essa porta Aqui acho que é segredo Porque, ó Tem uma porta fechada aqui E vindo aqui nesse canto Dá pra ver um buraco na parede Com o mega health Tá vendo Suspeito Então, eu deveria achar Algum botão escondido Aqui que deve abrir Aquela porta Será que tá aqui atrás? Ali embaixo Calma Muito suspeito Exatamente E aqui em cima Será que tem algo? Ai, peraí, peraí, peraí Ai Ah, mas eu não queria abrir essa porta Eu não queria Vidro azul Não, acho que não é nada, não Aqui Acho que não é vidro azul, não Ah, deve ter mais vidro azul Deixa eu ver todos, né Deixa eu conferir todos Aqui não tem? Tá, beleza É Era só aqueles, eu acho Tocha? Eu acho que não, cara Eu acho que se fosse ter alguma coisa Seria algum botãozinho vermelho escondido Geralmente sempre é assim Um botãozinho vermelho Talvez você atirar no céu? Não, né? É, vai Larga a mão Vamos continuar o mapa aqui Senão eu não termino hoje Não, não tem nada Aqui é elevador também Dá pra ver Opa Opa Tem que fazer uma escolha aqui, cara Olha Peraí, peraí Tem que fazer uma escolha O que que você sugere, mano? O que que você sugere? Um quad Um anel das sombras Ou um Um pentagrama? O que que você acha que seria o melhor aqui? Vou dar um save aqui também, né Vai que Não viu as outras? É, exatamente Não estaria tão longe Pentagrama? Beleza Vou pegar o pentagrama É Sempre bom se proteger, né, cara? Aqui em cima Será que tem algo? Eita Olha Foi uma ótima ideia Pegar o pentagrama Tá Foi? Foi? Tá Falta mais coisa que ainda Pô, legal a arena aqui do final, né? Foi uma ótima escolha, cara Tá Tem mais três pra ir? Beleza Mais dois Quer ver que vai vir um chambler aqui? Ah, não Não veio Foi só o knight mesmo Lembrando que esse tirinho que esses knights jogam Eles também acertam outros bichos do mesmo tipo Tá ligado? Só que, mano, o dano é muito baixo Aí se você quiser tentar fazer um knight matar o outro Você consegue Ó, falei que ia ter chambler Eu só errei o momento Tá Sim, sim, acerta Mas é bem pouco dano Ó, pra cá Acredito eu que vai ter Outro botão É, mais dois chambler Ó, tá vendo? Ó, tem hora que eu tô perto ali e uso o raio Tá Mais um Tá, não esperava que ele fosse invocar agora o chambler Nossa, mas é muito brilhido Pera, pera, pera Foi? Foi? Acabou, acabou Aqui dentro é o morro se eu entro Tá, é o morro, mas tem munição, né? Bom entrar aqui Tem munição de Thunderbolt Tá Eu apertei isso aqui? Não Calma, calma Acho melhor guardar o Thunderbolt pro chambler, né? Porque afinal O Gold King awaits Espelho? Que espelho? Eu não vi espelho Você fala isso aqui? Isso aqui é ácido Ele não é espelho, não Ou você fala esses vitrais aqui? Calma, calma Aí, boa Ah, no teto? Tá, eu vou dar uma olhada depois que eu matar os bichos aqui Porque tá tenso Ah, outra coisa Melhoria dos ogro No jogo original Ele só atirava em linha reta a granada Então, tipo assim No jogo original Se eu tivesse aqui E o ogro tivesse ali em cima Ele nunca me acertaria Porque ele ia atirar em linha reta pra frente, tá ligado? Ele ia mirar em mim Mas ele ia atirar só pra frente Aqui no copo Ele consegue direcionar o tiro Pra ser um pouco mais baixo, tá ligado? Pra ele poder acertar melhor o tiro A granada dele Tá, abriu ali em cima Vidro? Eu não... Acho que não tem... Opa Você fala ali? Peraí Ali? Espelho? Como assim? Você fala aquele do meio? Aquele do meio abriu já Ele caiu o chambler aqui, né? Então acho que não vai ter nada, não Aqui não vai ter nada, eu acho Vermelho? Espelho vermelho? Como assim espelho vermelho? A portinha Nossa, peraí The gold king awaits Aqui eu acho que é o final já, né? Da portinha? Como assim da portinha, cara? Qual portinha? Essa? Onde os monstros... Ah, você fala aqui? Essa salinha aqui? Mas não tem espelho vermelho aqui não, cara The gold king awaits Tem coisa ali? Ah, no teto? Mas o teto é escuro Ah, você fala subir aqui? Peraí Deixa eu ver se eu consigo pular aqui Direito Não dá pra pular? Ou aqui, talvez? Não Tá, deixa eu ver pra cá É que eu não consigo pular aqui direto, ó Eu teria que dar um rocket jump pra pular aqui Só que eu tô sem vida É, deixa quieto, cara Se eu tivesse com vida suficiente Eu entrava ali Nossa Olha Acabou? Eita Olha Que louco Aí, acabou Muito bom o mapa, cara Curti Foi bem mais intuitivo que os mapas anteriores De verdade Os mapas anteriores estavam confusos demais, cara